Música Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do Instituto Vida para Todos. Essa é a terceira temporada da série Missões no Exterior e hoje nós estamos aqui ao vivo na Estância Árvore da Vida, na conferência Palavra, Vida e Edificação Evangelho de João. E estamos aqui também no Centro de Convivências com uma plateia incrível. Aleluia! Como em toda temporada, nós estamos com muitos milagres. Para contar para você, milagres que a Palavra Profética tem realizado em toda a Terra. E os nossos convidados, mais do que especiais, hoje são os nossos irmãos da África do Sul! Bem-vindo, irmãos! Exercitei bem, saí bem, né gente? Vamos lá! Vou apresentar para vocês, então, nossos amados irmãos. Estamos com Daniel e Luana Má, sejam muito bem-vindos. Nossos irmãos Daniel e Maria Bulhões, glória a Deus. Também nosso irmão Douglas Costa, amém! Nossa irmã Mariana Silveira, aleluia! Nosso irmão Moisés e Raquel Miranda, aleluia! Nosso irmão Kaique, aleluia! E nossa irmã Victoria, Senhor Jesus! Sejam muito bem-vindos, irmãos! Senhor Jesus! Bom, eu quero começar já falando que esse ano é um ano muito especial para nós, né? Estamos com a expectativa muito alta, porque no final do ano, em outubro, nós teremos a primeira conferência na África do Sul! Amém! Isso é incrível, irmãos! É um marco histórico! E assim, a gente já comprou passagem, tem muitos irmãos que já estão prontos, e a gente vai chegar lá, e eu queria saber um pouco sobre o idioma, Daniel. Conta para a gente sobre o idioma! Bom, lá na África do Sul, na verdade, tem 11 idiomas oficiais. O principal, o que todo mundo fala ali, a língua mais comum é o inglês, mas tem outros 10 idiomas, né? Tem africanos, tem alguns que tem até uns estralos na língua, que eu não sei fazer. Daniel tenta falar aí, não sei se fala certo. Coça! É, você vai conversar com ele, tem vários estralos, né? Tem suto, tem zulo, tem várias línguas, são 11 no total. Até no hino nacional tem cinco línguas diferentes ali, né? Mas o principal é o inglês. Podemos, então, nos preparar com o inglês para poder chegar lá. É isso aí, todo mundo baixa o Duolingo aí já, né? E começa a treinar o inglês até lá. Amém! Muito bom, é isso aí! Gente, e também nós temos aqui dois irmãos que estão voltando da África do Sul e tiveram muitas experiências. É o irmão Douglas e a nossa irmã Mariana. E eu sei que esse semestre foi um semestre incrível, e eu sei que vocês tiveram muitas experiências lá, e eu queria que vocês contassem um pouco para a gente. Irmão Douglas, você pode começar? Amém! Aleluia! Realmente foram experiências maravilhosas, né? Experiências marcantes, né? Nesses seis meses que eu estive lá. Mas a primeira, eu me lembro da primeira experiência, meu primeiro kit passado na África do Sul. Logo no primeiro dia que eu cheguei, nós saímos conhecer um pouquinho o país, a cidade ali onde estávamos, e fazer comportagem por oportunidade. E ali eu abordei um iraniano, muçulmano, e ele adquiriu um kit em português. Porque ele tinha um amigo brasileiro, né? Que falava português, e ele queria presenteá-lo. E ali eu vi aquilo que a palavra profética estava falando, sobre a África do Sul, sobre ser um centro de obra para toda a África, onde nós podíamos alcançar pessoas de todos os países ali da África, não só da África, mas também do mundo. E foi uma experiência maravilhosa. Amém! Incrível! E você, irmã Mariana, como é que foi? Amém! Amém! Foi maravilhoso, como o Douglas falou, né? E assim, eu era a mais nova da equipe, né? Então, acaba tendo uma pressão a mais para mim. Eu ficava... Senhor, eu quero estar lá para cooperar com o Senhor, né? E não para dar trabalho. Mas assim... Ah, é? Rapaz! Estou brincando. Mas assim, eu era a irmã mais nova. Então, assim, a minha experiência era realmente tudo novo, né? Uma língua nova. E eu cheguei lá muito empolgada, assim. Eu acho que uma das primeiras coisas que você tem que ir para a África do Sul é ter um coração aberto. Para o que o Senhor te mostrar lá, você está pronto para receber. Então, tudo que eu achava que sabia, ou até mesmo a língua que é outra, você tem que depender da palavra, né? Então, assim, uma experiência que eu tive, que foi maravilhosa, ela começou realmente no início da minha missão lá, né? Na minha primeira semana. E ela terminou na minha última semana. Normalmente, nós vamos fazer comportagem muito no aeroporto, ou no shopping, né? E na África do Sul tem pessoas de todo mundo. Tem pessoas transitando de vários países perto, vários continentes. Então, assim, as pessoas, elas acabam sendo muito desconfiadas. Mas, assim, o Senhor, ele realmente opera naquele lugar. Aquele lugar é santo, né? É a terra prometida. As pessoas aceitavam as orações. Elas eram muito receptivas. E nós abordávamos num corredor. E tinha uma loja onde uma funcionária sempre ficava observando. E um dia eu orei por ela. Orei por ela, porque eu abordava na fila do lugar, né? Então, eu aproveitei e orei por ela. Quando a gente orou, ela se emocionou tanto. Peguei o contato. Mas, naquele dia, ela não tinha recursos para levar o kit, né? Então, amém. Continuei, abençoei a vida dela. Pegamos o contato. Irmãos, na minha última semana, na minha última semana, na África do Sul, eu estava no aeroporto. Nós sempre íamos para lá. E, coincidentemente, essa funcionária sempre estava por lá. Mas eu não tinha me lembrado que ela estava lá, né? A gente fazia as abordagens. E aí, nesse dia, ela me chamou. Ela lembrou de mim. Vem cá, por favor, venha aqui. E aí, eu fui lá, né? E ela falou, olha, esses meses todos, eu vejo que vocês estão aqui abordando. E eu consegui juntar um recurso para levar um kit. E ela ficou realmente... Ela deu valor à palavra que ela nem conhecia. Então, realmente, ela creu antes de ver. E esse coração dessa funcionária tocou comigo, né? A gente lá, abordando as pessoas. E, às vezes, a gente é desanimado por um não, ou por um sim, ou por um dia ruim. Mas aquela funcionária, ela realmente juntou os recursos dela para aquilo que ela acreditou na oração que nós estávamos pela palavra profética. Então, isso foi uma experiência que me impactou bastante durante a minha missão. Amém! Muito bom, Senhor Jesus. O Senhor tem pressa, né, irmãos? O Senhor tem muita pressa. E Ele conta conosco, né? E também nós estamos com vários irmãos que receberam chamamento esse semestre para estar lá cooperando ativamente na África do Sul, né? E eu quero começar com esse casal maravilhoso aqui que está na minha frente. Amém! Daniel e Joana Bulhões. Já mudei o nome, né? Maria Joaquina. Maria Joaquina. Fique bem claro. A temida Maria, né? A temida Maria está indo para a África. África, se segure. Maria está chegando. Mas, Daniel, conta um pouquinho para a gente como foi esse chamamento, sabe? Como que o Senhor queimou no coração de vocês para vocês cooperarem ali na África? Amém! Amém! Senhor Jesus! Amém! Tudo começou com a nossa ida, né? Eu fui junto com o Douglas, né? E aí eu servi, ele ficou seis meses lá, eu fiquei três meses. E tudo foi de surpresa para mim. Eu não sabia de nada. Veio numa conferência de jovens a necessidade de enviar alguém para lá. E aí veio o Rio e o Douglas. Ó, Senhor Jesus! E aí a gente já começou a correr atrás das coisas, né? De passaporte, documentação. E a gente viu, né? Eu vi ali o selo do Senhor para esse chamamento, né? O Senhor, ele foi limpando o caminho. Ele foi colocando tudo no seu lugar. Tudo saiu em tempo recorde para a gente, né? Documentação, tudo. Mala, passaporte. Tudo certinho e a gente foi. E aí, Senhor Jesus! Eu não sabia o que eu ia encontrar lá, né? Meu inglês não era tão, assim, rebuscado, né? Já recebi alguns irmãos da África aqui. Mas, ter uma experiência em outro país era diferente. E aí, vivendo ali, um tempo, o Senhor começou a arder no meu coração. Né? E o Daniel, ele tinha vindo para o Brasil. Eu fiquei lá um tempo com somente eu e o Douglas. Depois ele voltou para lá e eu comecei a ter comunhão com o Daniel. Falei, Daniel, preciso falar com você. E a gente conversando, conversando. O Senhor me incomodando. Me incomodando. Eu já sabia que eu ia retornar, né? E aí, até que eu falei com os irmãos que estavam à nossa frente, né? Porque eu queria ser encabeçado. Eu falei, irmãos, ó, eu estou com esse sentimento, mas eu queria saber de vocês. Queria saber do irmão Pedro, qual que é o sentimento, né? De servir aqui. E aí, foi tudo selado de novo. Ó, Senhor Jesus. Então, eu fui, não sabia o que esperar. Pisei na terra, tive um monte de experiência. E aí, o Senhor foi, selou no meu coração. E aí, eu fui e falei com a Maria, né? A Maria, agora, pode contar um pouquinho da experiência dela. Ó, Senhor Jesus. É, esse chamamento veio de surpresa, né? Na verdade, eu sempre tive um sentimento de servir fora. Não na África, né? Mas, quando a gente serve o Senhor, a gente não manda mais, né? E nós mesmos, o lugar, decide o lugar que a gente quer servir. A gente tem que estar disponível, né? Então, tem essa necessidade de estar servindo ali na África do Sul. E graças ao Senhor, que hoje a África do Sul está na boca do Senhor, né? Na boca de Deus. É uma necessidade, né? Então, esse chamamento veio também por... O início foi a obediência, né? O Daniel falou que ia passar uns três meses e é o Senhor Jesus. Amém? E ele foi. E quando ele voltou, ele chegou queimando, né? Ardendo no coração dele, né? Esse desejo de estar servindo lá. Não por servir a outro país. Mas porque tem essa necessidade, né? E a África do Sul precisa avançar. Então, eu já comecei orando o Senhor. O Senhor falou pra gente ir. Amém. O Senhor tem que arrumar todas as coisas, né? E a gente foi correndo atrás do... Eu fui correndo atrás do passaporte. Ele já tinha. E aí, a gente também deu a entrada no visto. A gente veio amando o Senhor, né? A gente ainda não estava casado. A gente casou agora. Graças a Deus. Amém! E o nosso casamento é pra servir o Senhor, né? Então, nós estamos indo. E ele falou. O meu inglês não estava tão bom. E eu que nem tenho. Mas é pela fé. Eu sempre digo que o Espírito Santo vai descer sobre mim, né? Porque quando a gente está disponível, o Senhor vai fazer todas as coisas, né? Muito bom. Então, o nosso coração é esse, né? De estar servindo. Então, houve essa necessidade. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia! A gente precisa estar disponível, né? O Senhor quer nos usar aonde Ele deseja. Nós temos outro casal aqui. Casal jovem também. Moisés e a Raquel. Que também receberam o chamamento pra ir. Gente, esse semestre tá cheio de casal jovem lá na África, né, gente? Que revolução. Que lindo. Também receberam esse chamamento, né? O Senhor queimou no coração de vocês. Conta pra gente como foi o chamamento de vocês. Eu sou o Moisés. Eu fiz CEAP em Lorena. Amém. E desde que eu me consagrei ao Senhor, tinha o coração de servir o Senhor onde o Senhor me enviasse. E a Raquel também sempre teve esse coração. Ela servia na Cooperativa dos Livros, ali em São Paulo. Também fazendo parte da edificação da igreja. Mas o nosso coração era, na prática, poder fazer comportagem e ajudar a igreja a avançar. Creio que além do nosso amor íntimo, o Senhor também criou em nós o mesmo sentimento pra serví-lo. O mesmo propósito. E o Senhor precisa de casais. O Senhor precisa de pessoas pra serví-lo. E nós estamos unidos nesse mesmo propósito. Estamos indo pra África do Sul. Já fui pra Madagascar. Já servi anteriormente. Três meses, ano passado. Junto com Henrique Dupac, Henrique Fagundes. E ali o Senhor pôde fazer muitas coisas. E nós vimos a necessidade de sermos cúmplices da vontade do Senhor. O comprometimento nos ajuda a dar frutos pro Senhor. Não é a nossa capacidade, mas é o quanto o Senhor pode fazer por meio de nós. E da mesma forma, hoje eu quero contar com a Raquel. E ela contar comigo pra gente continuar contribuindo pro Senhor. O chamamento, ele vem pra todos nós. Mas pregar o Evangelho é um princípio da igreja. Uma igreja normal, uma igreja que prega o Evangelho. Que coloca tudo debaixo do encabeçamento de Cristo. E na prática, nós pregamos o Evangelho do Reino por meio da comportagem. Temos outras ferramentas que estão cooperando pra trazer o Senhor de volta. Senhor Jesus, na prática, essa é a nossa missão. E a Raquel vai falar um pouco também do chamamento dela. Amém. Vou falar que a Raquel é amor antigo, né? A África é amor antigo pra Raquel. Eu sempre tive muito sentimento de servir na África, né? A Joyce sabe, a gente já conversou sobre isso. E esse chamamento, pra mim, foi bem fora da caixa, né? Porque a gente casou dia 6 de janeiro. E saímos de Lua de Mel, depois já chegamos pra conferência. E aí os irmãos já passaram o encargo pra nós que nós íamos servir na caixa de adolescente em Lorena, né? E até então a nossa função era servir na caixa de adolescente em Lorena. E aí na segunda semana, os irmãos ligaram pra nós e falaram, ó, a nuvem de vocês mudou de novo. Vocês estão indo pra África, né? Ritmo dos céus, né? Ritmo dos céus, totalmente. Senhor Jesus. E ali a gente chorou muito, né? Teve muita comunhão com os irmãos. E o nosso sentimento realmente é apressar a volta do Senhor, né? Os olhos do Senhor estão focados lá, estão focados na África, em tudo que está acontecendo. A gente vê muitos testemunhos, muitos milagres, né? E é isso que o Senhor quer de nós. Nosso casamento, nosso coração, tudo é pra servir ao Senhor, né? E hoje o meu casamento é pra servir ao Senhor. Amém! Glória a Deus! Obrigada, irmãos. Casais maravilhosos. Mas estamos aqui também com o nosso irmão Kaique. Senhor Jesus. Nosso irmão Kaique é muito útil. Ele serve no PAQ, não é? Consagrado no PAQ já há um tempo. Conta pra gente como foi essa experiência e agora vai pra África. Ó Senhor Jesus. Ó Lord Jesus! Então, tudo começou numa brincadeira, né? Eu sempre falava pros irmãos. Um dia eu vou pra África. Mas não tinha a clareza que essa ida seria pra segunda agora. Mas assim, é graças ao Senhor, né? Que nós precisamos estar disponíveis. Amém! Porque aí quando o Senhor nos chamar, nós vai e vê, né? Amém! É o que tá acontecendo hoje com a pregação do Evangelho. Amém! Você sai pra rua, prega o Evangelho, usa a palavra profética, essa palavra opera. Amém! E ela acontece primeiramente em nós. E essa ida pra África, eu falo também que é especial. Porque quando você segue de perto, você não fica preso a nada. Você fica liberto pra fazer a obra de Deus. Amém! E foi algo assim, muito dinâmico, né? Que tudo aconteceu. Eu tava na casa do PAQ, tava o Daniel ainda. Aí eu falei assim pra ele, preciso tirar o passaporte. Ela disse, é? Então faz agora, né? Amém! Faz agora. Aí já entrou lá, já me ajudou. E tipo assim, quando você vai tirar o passaporte, o agendamento é sempre um mês, né? Depois, 20 dias. Aí nós foi pra agendar. Aí já apareceu pro próximo dia. Uau! Aí eu falei, Senhor Jesus! É milagre! E tipo assim, e nunca tinha lugar perto, né? Sim. E o meu foi 10 minutos, 10 minutos de casa, pra tirar o passaporte da casa do PAQ. Tudo cooperando, né, Kaique? Deus queria alguma coisa, né? Tipo assim, aí o coração já foi queimando. Aleluia! Aí cheguei lá, né? Fez tudo, procedimento. Aí sempre quando você vai pra pegar o passaporte, é mais a um mês. E era final do ano. Poderia pegar em janeiro ou fevereiro, né? Irmãos, ela falou assim pra mim. Daqui seis dias, você pode vir pegar seu passaporte. Ô glória! Ó Senhor Jesus! Interessante disso tudo, que era a mão do Senhor já preparando, né? Porque o Senhor tem muita necessidade nesse país. E o nosso coração queima pelo evangelho. Aleluia! Queima trazer o Senhor de volta. Amém! É, quando eu criei no Senhor, isso norteou a minha vida. Não tem sentido a minha vida se não for fazer a vontade do Senhor. E graças ao Senhor, né? Tudo cooperando. Aí tirei uma foto. Nossa, Senhor Jesus! Tirei uma foto, mandei na equipe do PAQ. Peguei o passaporte. Aí o Victor falou assim, manda uma foto dele aberto pra mim. Já até tremeu. Já tava preparando tudo. Aí já veio a tremedeira, né? Mas sempre disponível ao Senhor. Amém! Não limitando o Espírito. Aí mandei. Então foi algo assim, muito rápido. Nessa conferência eu não esperava que eu ia nessa segunda-feira agora. E do nada aí veio o Daniel Mar, né? Ô glória! Manda foto do seu passaporte pra mim. Eu falei, é agora, Senhor. Muito bom! Aí a próxima mensagem foi, as suas passagens já tá compradas. Eita, Deus! Então, nós veio a intensidade, irmãos, da obra, do Espírito atuando. E ontem eu fiquei muito tocado. Porque o irmão Pedro falou algo que, tipo assim, eu não consegui nem dormir, né? Compartilhando com os irmãos. O Senhor merece o nosso tempo. Amém! O Senhor merece o nosso coração. Amém! Então, é um chamamento. Não vamos desvalorizar. Porque se o Senhor tá chamando, Ele tá indo conosco. Amém! Isso é a minha segurança. Amém! Não sei falar muito inglês. O básico. Mas não é eu que faço a obra. É verdade. É a palavra profética. Amém! Muito bom, Caio. Quando abordar, vai ser prático. Amém! Pelo menos a imersão em inglês você vai conseguir fazer, em nome de Jesus. E, para finalizar os nossos testemunhos aqui, eu quero conversar com uma mineirinha, nossa irmã Victoria, que também está indo para a África. Conta para a gente como é que foi o seu chamamento. Amém, irmãos. Eu sou a Victoria, eu sou coportora. Eu sempre gostei de inglês, mas eu tinha um medo de me dispor para servir lá fora. Mas isso queimava no meu coração. Aí, em julho do ano passado, eu me coloquei com o meu líder de frente. Eu falei, irmão, eu tenho vontade de ir para fora. Só que eu não tinha ideia de qual lado eu iria. Aí, eu ficava com medo. Nossa, e se eu escolher isso aqui não for do Senhor? Se eu escolher isso aqui e for a minha vontade não é do Senhor? Daí, surgiu uma oportunidade, mas eu estava sem os documentos, nada pronto. Aí, não. Então, deixa para a próxima. Aí, eu fui me preparando. Em setembro, eu achei que eu iria e não fui. Depois, fui arrumando os documentos todos. E, aqui em fevereiro, eu vim pronta com o passaporte, tudo pronto. Mas eu não sabia que eu ia, depois dessa, já ir direto. Mas o que realmente me conforta é que é a palavra que faz a obra. Que é só eu crer que a palavra vai operar. E a questão de Lázaro, ele estava ali morto, estava ali fedendo. E o Senhor ressuscitou ele. Que essa foi a minha experiência, eu estava nessa condição. Eu era cega e agora eu vejo. E graças a isso que eu estou aqui hoje. O que eu posso ofertar ao Senhor? Minha vida, meu tempo, meu coração. E eu quero realmente dar o meu melhor para o Senhor. Me derramar aos pés do Senhor, dar o meu melhor para Ele. Amém. Senhor Jesus, que alegria. Senhor Jesus, quantos jovens indo ali para a África, que alegria. Então, agora a África, Daniel, está virando um centro de obras. Não é mesmo? Recebendo, mandando. Conta para a gente. Eu sei que da África do Sul já saiu muitos jovens para outros países ali. Conta para a gente, então, agora um pouquinho como é que está funcionando essa parte operacional da África. Amém. Realmente, graças ao Senhor. O Senhor realmente transformou a África do Sul num grande centro de obra. Amém. Desde quando o irmão Pedro começou a falar disso, a gente já viu dois voos sendo restaurados. Antes não tinha voo direto, por conta da pandemia, de São Paulo para Joanesburgo. Mas o Senhor restaurou. Hoje tem o voo da Latam e da South Africa, que vai direto para Joanesburgo. O que, irmãos, facilitou muito a nossa ida para lá. Antes tinha que fazer escala, era um voo muito longo. E isso possibilitou uma movimentação ali, uma mobilização muito maior. Então, graças ao Senhor, hoje estamos vendo os frutos aí. Tanta gente indo para a África do Sul. Em janeiro também nós tivemos ali uma comunhão maravilhosa. Foram 16 irmãos do Brasil daqui, foram para a África do Sul. Oito irmãos de outros países da África. Dois do Quênia, dois de Tanzânia, dois do Congo, dois de Uganda. Se encontraram ali na África do Sul para uma comunhão. E, de lá, foi equipe para Madagascar, foi equipe para Moçambique, para Tanzânia, para Camarões, para Uganda. E é isso que nós já vemos, como isso já se tornou real, irmãos. Uma movimentação ali, envio de missionários, recebendo ali um ponto de encontro dos irmãos da África com os irmãos do Brasil. Ao invés de viajar para cá, que é uma viagem muito longa, às vezes é difícil tirar visto para os irmãos da África. ou daqui para lá agora, facilitou. É um ponto de encontro ali, uma movimentação. E agora a expectativa é muito mais. Então, já estamos procurando até casa maior, para a gente ter uma movimentação ali muito maior. Receber mãos do Brasil, da África e ser um centro de distribuição também. Quem quer ir servir na África do Sul tem que ter o coração por toda a África. Então, é isso que a gente tem desfrutado. Muito bom. E agora, em outubro, nossa conferência já vai acontecer lá na África do Sul. Senhor Jesus, eu queria que a Luana falasse um pouquinho. Eu sei que tem muitos preparativos, tem muita expectativa, na verdade, para esse momento. Tanto a palavra está dando essa direção. O nosso irmão Pedro Dong já deu a direção que é ali. Como está sendo a preparação para vocês até chegar a outubro? Primeiro, nós estamos muito felizes. Realmente, essa conferência vai ser um marco para todos nós na história da vida da igreja. Isso é um privilégio poder receber o irmão Pedro ali. E essa conferência realmente vai promover uma conexão muito grande entre todos os países da África. Como o Daniel falou, às vezes tinha toda essa dificuldade de trazer os irmãos para cá, a questão de visto. Mas agora, tendo a África do Sul como esse centro de obra, vai ficar muito mais acessível para os irmãos ali da África. Então, a expectativa está muito grande. Aqui do Brasil, nós já temos quase 500 irmãos inscritos. E lá também, nosso coração, como o irmão Pedro colocou para nós, é de ter 100 irmãos ali firmes na África do Sul. E nós cremos que isso é possível, porque o Senhor é que faz a obra. E nas últimas reuniões, nós temos recebido já muitos convidados, frutos da comportagem que os irmãos estão fazendo ali. E o Senhor está operando. Ó Senhor Jesus, nós queremos que o Senhor vai trazer existência àquilo que não existe. E também para os outros países da África. A expectativa é de ter 200, até 200 irmãos no mínimo. O que a gente já sabe que vai superar, pelo que a gente tem visto. Irmãos da África mesmo participando ali conosco. Então, essa conferência vai ser uma benção. Tanto para o continente africano, para nós aqui. E como o irmão Pedro está falando, depois dessa conferência, nós cremos que o Senhor vai voltar. Aleluia! Amém, muito bom. Muitas expectativas. Mas eu queria até pedir para o Daniel dar uma completada também, falando um pouco sobre a expectativa. Na pregação do Evangelho, para esse semestre. Qual é o trabalho que vocês vão desenvolver até a próxima conferência? Amém. Senhor Jesus, a África do Sul está no ritmo dos céus. Aleluia! Nós estamos com a agenda positiva lá também, né? Senhor Jesus, a gente tem já uma equipe atuando lá todos os dias, né? Na coportagem, gerando novos contatos, né? Os contatos já estão participando das reuniões. A gente já está cuidando deles. Desde que eu e o Douglas, a gente foi lá, a gente está começando esse trabalho, né? E a coportagem está ganhando cada vez mais ritmo, né? Senhor Jesus, mais livros sendo semeados, né? A gente começou a trabalhar com kits, com dois livros, né? Onde os irmãos ali, as pessoas podem ter mais oportunidade de acessar a palavra. E agora a gente já tem uma meta, uma meta de alcançar cinco cidades. Em quê? Em 90 dias. Aleluia! Senhor Jesus, comprometimento. Amém? Essa é a nossa agenda positiva. Aleluia! Então você que está nos assistindo, já começa a orar por aí. Porque o milagre já está sendo operado lá na África do Sul. É só vocês chegarem e já está acontecendo. Em nome de Jesus. E agora, irmãos, nossa entrevista está chegando ao fim. Ah, é tão triste. Gente, é muito bom ouvir esses testemunhos, né? Encoraja, aquece nosso coração. Mas a gente vai ter agora um quadro muito especial. Que chama Imersão Dinâmica. Então eu quero convidar todo mundo, vamos ficar de pé. Nosso irmão Daniel vai ler em inglês agora a imersão. E a gente vai fazer uma imersão bem dinâmica, tá bom, Daniel? Ó, eu quero convidar todos a repetirem, tá bom? Eu vou ler a frase e vocês repetem. E vamos treinar o nosso inglês, amém? Amém! Ó Senhor Jesus, amém! O que nós fazemos para o Senhor O que nós fazemos para o Senhor É nunca foi gastado. É nunca foi gastado. Não será suficiente Para repartir o que Ele fez para nós. Para repartir o que Ele fez para nós. Para repartir o que Ele fez para você. And gain people who have the same gratitude and love by investing time and energy for the Lord Jesus. We need to generate more Mary's who have this sense of consecration. This is what the Lord deserves. 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 Muito bom. Glória a Deus. O Senhor precisa de muitas Marias. Senhor Jesus, que se consagre ao Senhor. Não é mesmo? Então, irmão, faz um chamamento para quem está nos assistindo, você que está nos assistindo. Agora é o momento do chamamento. Ardeu no seu coração? Então, um chamamento especial para você. Amém. Realmente para todos os que estão acompanhando aí, eu quero realmente encorajá-los. Graças ao Senhor pela obra na África do Sul, em toda a África. Irmãos, realmente, isso aqui é a palavra profética, nos chamando para trazer o Senhor de volta. Nosso encarga é pregar o Evangelho do Reino por toda a terra habitada. Amém. Ó Senhor Jesus. Como nós vimos, né? Com o testemunho do Douglas, na África do Sul tem gente de todo lugar, né? De toda a terra. Ó Senhor Jesus. Amém. E ali, irmãos, nós estamos participando da geração do Filho Varão, né? Para trazer o Senhor de volta. Aleluia. Encorajo você, né? Que está assistindo, a se preparar. Amém. Como vocês viram, todos aqui que foram chamados, às vezes nem estavam esperando, né? Mas, quando o Senhor chamou, eles já estavam ali com o passaporte pronto. Ó Senhor Jesus. Então, quero encorajar você a tirar o seu passaporte, né? Aprenda o idioma, aprenda inglês, aprenda francês, né? Vai se preparando. Tira a vacina da febre amarela. Ó Senhor Jesus. Porque o Senhor conta com você. Amém. O Senhor conta com todos nós. Amém. Para trazer o Senhor de volta. Amém. E também, se você não pode ir, né? Participe com as ofertas. Oferte para o avanço do Evangelho do Reino. Amém. Em toda a terra habitada. Então, vira o fim. Amém. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Muito bom. E agora, a gente vai fazer uma oração por esse continente. Então, gostaria de chamar um participante da plateia. Por favor, irmão. Você pode se posicionar aqui, ó. Como que é o seu nome? Marcos. Seja muito bem-vindo. Vem um pouquinho. Ah, no meio. Vem cá no meio, então, irmão. Muito bom, Marcos. Você poderia fazer uma oração, por favor? Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, te louvamos. Amém. Senhor, por cada continente ali na África. Por cada país. Ó Senhor Jesus. Sua mente abençoa esse continente africano. Sua abençoa a missão no exterior. Senhor nos leva a ter esse coração. Sou o coração de Maria. Senhor realmente dá tudo ao Senhor. Seu até mesmo salário de um ano. Seu derramar nos pés do Senhor. Ó Senhor Jesus. Seu como se encontrou em Betânia. Seu lugar maravilhoso. Seu lugar de amor e desfrute. Seu encontra também no continente africano. Ó Senhor Jesus. Amar o Senhor é uma oportunidade. Então nos leva a nos apegar a essa oportunidade. Seu amor o Senhor de todo o nosso coração. Seu de toda a nossa força. De toda a nossa alma. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Obrigada, irmãos. Que o Senhor te abençoe. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Curte esse vídeo. Compartilha com seus amigos. E nos vemos no próximo episódio. Então. Vem e vê. Vem e vê. Come and see. Come and see. Vem e vê. Vem e vê. Come and see. Come and see. Vem e vê. Vem e vê.